O seu nome mesmo, qual que era? O seu, qual que era? Ah, são as multas, não, pode ficar aí. Não sei. Não sabe, então. O seu, qual que é? Olha que interessante, o seu, qual que é o seu nome? Fernanda. O seu, qual que é? Fernanda. Fernanda, lógico, porque é o último nome. E o seu? Tudo bem. O seu, qual que é? Leandro. Qual o seu nome mesmo? Leandro. O que aconteceu? Ele não tomou banho, eu acho, hoje. Meu, Fernanda. O seu nome completo, vai, qual que é? Leandro Batista Avelar. E você veio com quem? Com o meu namorado. Seu nome qualquer? Leandro Batista Avelar. Leandro Batista Avelar. Olha que legal, seu nome. André. Seu qualquer? André. Deixa eu te perguntar, eu esqueci de te perguntar, seu nome qualquer mesmo? O que que é? Fernando. Fernando, tá, Fernando. Põe as duas mãos pra frente aqui. Quantos vezes você tem na mão total? Dez. Dez. Conta comigo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Onze? O que que tá acontecendo? Não sei. Tem onze mesmo? Não, tem dez. Mas conta de novo. Um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Um, dois, onze. Não sei. Estranho, né? Ah, mas vamos fazer o seguinte, pode vir aqui um minutinho, por gentileza? E que, a partir desse momento, ela é super privilegiada, porque você está participando do Show do Milhão. Uma salva de palmas pra ela! Muito bem. Pergunta agora valendo um milhão. Branca de Neve, tinha quantos anões? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito. Oito, acho que nasceu mais um, né? Tanto tempo passa, né? É, aquele espião famoso. Sabe aquele espião famoso? O James Bond? É o zero, zero? Oito. Obrigado. E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. Esse é o próximo vídeo. Oito. E aí?